Chega de desmanchar na boca, gente. Ficou muito, muito gostoso. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E hoje, se preparem porque tem uma receita internacional. É uma receita típica argentina. Esses tempos atrás eu fui pra Argentina e fiquei encantada com os alfajores de lá. E é claro que eu não podia deixar de pegar uma receita típica e trazer aqui para vocês, né? E olha que maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então vamos fazer? Então, mas antes deixa o joinha aí e já separa os ingredientes. A gente vai começar a receita com os ingredientes secos. Então temos aqui, amido de milho, vou colocar tudinho aqui, farinha de trigo. Aí tem gente que vai me perguntar, posso colocar só amido de milho? Não, a gente precisa desses dois ingredientes juntos, tá? Pra não ficar muito quebradiço. Agora o açúcar, que eu estou usando o açúcar refinado. E fermento, esse fermento é aquele fermento pra bolo. Temos todos os ingredientes secos. Dá uma misturada e agora a gente vai colocar manteiga ou margarina. Sempre, ó, sem sal. Vou colocar, ó, de pouquinho em pouquinho. Vou dando uma cortadinha aqui, porque a gente vai misturar com as mãos. É as mãos que vão ajudar aqui a dar liga na massa. Agora a gente vai colocar as gemas, ó, levemente batidas. O legal dessa receita aqui, que você pode fazer pra vender também. Pra você consumir aí na sua casa, com a família ou pra vender. Ó, agora raspinhas de limão pra dar um frescor. Se você não tiver limão, pode ser raspinhas de laranja. E é a gosto, tá? Agora a gente vai amassar aqui, ó, com a ponta dos dedos. Então agora você vai fazendo assim, ó. Mistura com a mão mesmo, ó. Vai na ponta dos dedos. E aí ele vai formar um quentinho aqui, ó, com os dedos. Aí vai ajudar a dar o ponto. Ó, gente, veja que a massa, tá vendo? Ó, ela tá úmida, mas bem quebradiça ainda. Então a gente vai dar o ponto com a água. Vai colocando a água sempre, ó, de pouquinho em pouquinho. E vai amassando, ó, com a pontinha dos dedos, ó, assim. A massa, ela tem que ficar compacta. Pra gente poder abrir ela e fazer o corte dos biscoitos. Mas vai sempre colocando de pouquinho em pouquinho. Sempre vai interferir, ó. Depende muito do tamanho das gemas, dos ovos. Vai depender da textura da farinha de trigo, do amido de milho. Então, assim, a quantidade de água é sempre, assim, aos poucos. Ó, veja que ela já tá começando a ficar mais grudadinha, mas ainda tá seca. A gente vai colocando mais um pouquinho de água. Ó, gente, a massa aqui já está pronta. Ó, ela fica assim, ó, bem úmida. Tá vendo? Ela já não tá grudando tanto nas mãos. Ela não fica assim que ela é lisinha, não. Tá vendo? Tá vendo que ela tá meio quebradiça? Mas é por conta da manteiga, tá? A massa, ela é assim. Tá super perfumada por conta dessas raspinhas de limão que a gente colocou. Agora, a gente vai abrir essa massa com um rolo. Ó, gente, peguei um plástico. Ó, cortei aqui, ó, as laterais e abri ele pra ele ficar bem grande. E aí, ó, peguei metade da massa e a gente vai abrir assim, ó. Envolvido no plástico. A gente faz isso pra massa não grudar na bancada e ela ficar bem retinha. Se você não tiver o plástico, pode ser feito com papel manteiga. Duas folhas de papel manteiga e abre com um rolo, tá? A gente vai abrir aqui, ó, até ela ficar lisinha. Abre a massa. Ah, gente, e a outra massa, ó, eu deixei assim, ó, no plástico, envolvido no plástico pra ela não ressecar. Faz isso em casa também, tá? Aqui eu não vou deixar uma massa muito fininha pra ela não ficar quebradiça na hora que a gente for montar. Veja que a gente, ó, tá vendo? Ela ficou lisinha, ó, quando a gente coloca o plástico, ó, ajuda a deixar ela bem certinha. A espessura aqui a gente vai deixar mais ou menos, vamos ver aqui, ó, meio centímetro. Agora eu vou pegar um aro. Esse aro tem o tamanho de 7,5 cm. Esse aqui é daquele jogo de aros, tá? Ah, não tem um aro, pode ser a borda de uma xícara ou de um copo. Aí a gente vem pressionando aqui. A gente retira aqui o excesso. Esse excesso de massa aqui a gente, ó, junta e dá pra abrir de novo, tá? Tá vendo que é uma massa bem assim amanteigada? Então a gente vai usar aqui, ó, uma espátula ou, olha, espátula de massa, um salva-bolo, ó. E vai fazer esse movimento assim, ó. A gente consegue retirar sem deixar com que ela fique tortinha. Vou colocar aqui na forma pra assar. Então a gente já vem, ó, com ela dentro da espátula e a gente faz esse movimento aqui, ó. Eu coloquei o tapetinho de silicone. Se aí na sua casa você não tiver, não precisa untar a forma não, tá? Porque essa massa, ela é amanteigada, ela não vai grudar. Eu gosto de colocar o tapetinho de silicone porque sempre ajuda na hora de retirar, tá? Mas não é necessário. Ó, já modelei aqui, ó, os alfajores. Agora a gente vai levar pra assar. O forno tem que estar a 180 graus. Vai ficar por cerca de uns 15 minutos. É bem rapidinho. Ele não pode, você não deixa dourar demais. É levemente, ó, só na base. Então você fica de olho, tá bom? Enquanto vai assando, já aproveita pra se inscrever aqui no canal. Tá vendo o botãozinho vermelho aqui embaixo? Clica nele. Ativa o sininho. Pro YouTube lembrar você sempre que tiver novidades. E assim você não perde nenhuma delas. E pode fazer todas as receitas aí na sua casa. Ó, os alfajores aqui eles já assaram. E já, ó, olha só como eles ficam. Levemente dourado. Ele não fica douradinho não. Se você deixar dourar demais, ele fica duro, tá? Ele tem que ficar macio. Aí, depois de assado, ó, você vai colocar sobre uma grelha ou uma telinha. Pra que ele possa, ó, ficar bem sequinho e não criar umidade aqui embaixo. Aí você deixa tudo aqui, ó. Ele tem que estar bem frio pra depois a gente poder rechear. Ó, gente, depois de frio, ó, você vai fazer assim. Coloquei doce de leite na manga de confeitar. Cortei a pontinha. Mas aqui é só pra facilitar, tá? Pode colocar também, ó, com a colher que funciona. E aí você vai espremendo assim, ó. Aí pode caprichar, tá? O que a gente comeu lá, né, Jorge? O que a gente experimentou tinha bastante recheio. Isso que é bom. Aí você vem com a outra parte e une as duas. Dá uma giradinha assim e olha só, tá pronto. Vou colocar aqui do lado e vou fazer com o restante aqui. E já mostro a finalização. Ó, pra dar o acabamento, eu vou colocar, ó, coco ralado em coco ralado aqui. E eu vou só empanar aqui em volta. Ó, tô fazendo do jeitinho que eu vi lá, hein? Olha que bonitinho, gente. Ó. E aí, Jorge? Fala a verdade. Ficou ou não ficou? Igualzinho? Igualzinho. Muito bom. Ah, lá, gente. Conseguimos. E você vai conseguir em casa também. Ó, vou fazer os outros aqui também. Ó. E aqui estão, ó, nossos alfajores. Tá faltando alguns aqui que a gente, o pessoal, já foi comendo por aqui. Gente, porque ficou muito, muito gostoso. Olha, essa receita aqui renderam 9 alfajores, assim, ó, desse tamanho, bem grandão. E o doce de leite aqui, falei pra vocês, ó, pode ser doce de leite cremoso, mas dê preferência pro doce de leite bem mais pastoso do que cremoso. Mais firminho, né? E agora vamos provar, né? Vamos lá? Bora, Jorge? Naquele momento. Não tem jeito. Não dá pra comer alfajor sem sujar a boca. Chega a desmanchar a boca, gente. Tá muito, muito saboroso. Aquela massinha, ó, que chega derretendo a boca. No finalzinho, aquele aroma de limão super gostoso. Bem característico daquele que a gente provou lá, né, Jorge? Exatamente. Então, gente, pode fazer essa receita, que é o próprio alfajor argentino. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E, ó, não esquece, hein, que quando fizer essa receita, tira foto, me marca com o arroba dica danaca pra eu curtir a sua foto. Agora eu tenho uma informação importante pra você que vai fazer pra vender. Cada alfajor aqui tá pesando em média 140 gramas cada um. É uma média, tá? Bem grandão, você viu o tamanho, né? E a validade é de 20 dias, 15 a 20 dias, local fresco e arejado, bem longe do calor. Aí você vai colocar, pode colocar individualmente, em saquinhos de celofane, fecha bem e tá prontinho pra vender. E pra você que não sabe precificar, é só baixar o meu aplicativo, por quanto vender, dica danaca. E aí você vai registrar essa receita e ele vai calcular certinho por quanto você vai vender. Já, ó, mostrando o look, o quanto você vai ganhar, tudo certinho. E aplicativo de graça, hein? Amei muito a sua companhia, aquele, ó, beijo super especial no coração e a gente se vê. No próximo vídeo trago mais receita gostosa pra você. Tchau! Tchau! Tchau!